Oi amigo, oi amiga de perto ou de longe, eu desejo que esteja tudo bem com você. No vídeo de hoje vou compartilhar com você o meu tapete em crochê unicórnio. Deixe seu like no vídeo e você que ainda não é inscrito, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo da semana. Vamos usar os fios barroco maxicolor da Círculo, todos eles torção 6 e todos eles T885. Para a cor rosa vamos usar um novelo de 452 metros mais um novelo de 226 metros. Um novelo de 452 metros e um novelo de 226 metros. Na cor rosa, que é a cor número 6085. A cor azul nós vamos usar um novelinho quase inteiro de 226 metros. Você vai ter isso, olha, de sobra. Esse azul é a cor número 2194. Na cor amarelo, vamos usar também um novelinho quase inteiro de 226 metros. O amarelo é a cor 1289. E para a cor branco, vamos usar mais ou menos meio novelinho desse de 226 metros. E o branco é a cor número 8001. Uma agulha para crochê 3,5 milímetros, uma tesourinha e uma agulha de tapeceiro para o arremate dos fios. O nosso tapete é feito em duas partes, exatamente iguais. A primeira parte, veja, está pronta. E a segunda parte é a que eu vou fazer aqui. Enquanto eu faço a segunda parte, você segue o passo a passo para fazer a primeira parte. Quando você terminar a primeira parte, você irá fazer isso. Aqui está onde eu já finalizei, você vai finalizar. E quando finalizar, você vai apenas virar assim, olha, no sentido do relógio. Apenas isso. A parte que você fez, menor, vai para baixo. E a parte maior, que é o centro do tapete, vai para cima. Para iniciar, eu fiz 123 correntes. Com o fio na cor rosa, deixando um espaço para o arremate, você vai iniciar fazendo 123 correntes. Eu vou fazer um pedacinho aqui, uma amostrinha, porque é um crochê bem simples e repetitivo. Quando você fizer 123 correntes, você faz uma correntinha para virar, é a altura do ponto baixo, e introduz aqui, na segunda correntinha. Veja, nesta segunda correntinha. E faz o seu primeiro ponto baixo. E continua. Você vai fazer um ponto baixo dentro de cada correntinha. Bem simples. Até chegar na sua última correntinha. No caso, sua última correntinha, é a correntinha 123. E você vai estar assim, com 123 pontos baixos. Do mesmo jeito que eu fiz aqui. Olha, 123 correntes, 123 pontos baixos. Essa será a sua primeira carreira. Vai ficar desse jeito aqui. Agora, eu vou fazer a minha primeira carreira aqui. E você presta atenção, porque quando você terminar a primeira parte, você vai ter que fazer isso aqui. Virar no sentido horário do relógio e iniciar aqui. Veja a sua linha do início. Confirma se tá certinho. E vai fazer a sua segunda parte aqui. Que é exatamente igual à primeira parte. A primeira parte, você vai fazer sobre 123 correntes. E a segunda parte, você vai fazer do modo que eu vou explicar aqui agora. Um fio na cor rosa, deixando um tamanho para o arremate. Vamos pegar aqui a nossa primeira correntinha. Observe. Em cima de cada ponto baixo, nós temos um fio da nossa primeira correntinha. Então, nós vamos trabalhar aqui dentro dessas correntinhas. Vamos introduzir na primeira correntinha. Ou no pezinho do primeiro ponto baixo. Que é a mesma coisa. Vamos laçar, passar pela correntinha. Laçar o fio do início do novelo. E emendamos. Vamos introduzir a agulha dentro deste nozinho. Vamos fazer uma corrente, que é a altura do ponto baixo. E já temos aqui o nosso primeiro ponto baixo. Vamos introduzir no fiozinho da frente, segundo ponto baixo. E vamos fazer aqui, um ponto baixo dentro de cada ponto baixo da carreira anterior. Até chegarmos no final da carreira. Isso aqui é o que você vai fazer quando nós terminarmos a primeira parte. Entenda que você está fazendo aqui a primeira parte sua. E eu estou fazendo a minha segunda parte. Que são exatamente iguais. E depois, quando você for fazer a segunda parte. Você volta aqui o vídeo para aprender esse início aqui. E copiar tudo igual. É um trabalho bem repetitivo, mas o resultado ficou assim ótimo. Ficou lindíssimo o tapete. Então, vamos. Você vai fazer a sua primeira carreira. E eu vou fazer aqui a minha primeira carreira. E voltamos juntas novamente. Voltei com a minha primeira carreira com 123 pontos baixos. Vou usar aqui a amostrinha mais uma vez. A sua carreira vai estar assim, com 123 pontos baixos. Aqui, normalmente, a gente faz uma correntinha para virar. Mas, nesse caso, veja. Vamos apenas virar. Não vou fazer correntinha. Algumas amigas também fazem aqui. Uma correntinha para iniciar. Mas, como esse trabalho nós vamos usar diminuições. Não vou fazer correntinha. Que é para diminuir o volume aqui. Então, veja. Do jeito que você virou, olha. Último ponto alto. O ponto 123. Nós viramos. E já introduzimos a agulha no primeiro ponto. Laçamos o fio. E fazemos aqui o primeiro ponto baixo. Sobre o primeiro ponto baixo da carreira anterior. Essa é a carreira dois. Carreira par. E vamos fazer um ponto baixo dentro de cada ponto baixo. Até chegarmos aqui no último ponto novamente. A segunda carreira também vai estar com 123 pontos baixos. Da agora em diante, vamos seguir aqui. Já na minha peça original. Eu faço a segunda parte. E você faz exatamente igual a sua primeira parte. Fiz aqui o último ponto. Vou apenas virar o trabalho. Eu pego assim com a mão direita. E passo para a mão esquerda. Veja. Ele tá bem grande. Fica até difícil aqui. De trabalhar na mesa. Então, aqui eu vou fazer a carreira dois. Exatamente igual a que você está fazendo. Sem correntinhas. Introduzo no primeiro ponto. E faço o primeiro ponto baixo. Introduzo no ponto da frente. Segundo ponto baixo. E vamos seguir em frente. Vamos fazer um ponto baixo dentro de cada ponto baixo. Até chegarmos no final da carreira. Quando chegarmos no final da carreira. Nós vamos virar do mesmo jeito que fizemos. Da primeira para a segunda. Voltar e continuar copiando. Vamos fazer mais seis carreiras na cor rosa. Exatamente iguais a primeira e a segunda. Então, quando a gente voltar aqui. Você vai ter. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Você vai ter. Essas oito carreiras. Tá vendo? Aqui é onde eu iniciei, né? Você vai ter oito carreiras. Com 123 pontos baixos. E voltamos para iniciar com a cor azul. Voltamos com a nossa oitava carreira finalizada. Aqui eu fiz uma marquinha para as amigas que estão iniciando não ficarem confusas. Daqui, da marquinha verde para baixo, tinha oito carreiras que era da minha primeira parte pronta. E aqui, iniciei a segunda parte, que é a sua primeira parte, com oito carreiras em pontos baixos, com 123 pontos, certo? Aqui nós vamos cortar o nosso fio. Deixe um pedaço grande, olha, que dê para o arremate com agulha de costura. E vamos entrar com o fio na cor azul. Passamos assim o nosso fio dentro da laçada do último ponto baixo. Deixe um pedaço também para arrematar o fio. Puxe. Vamos virar o trabalho para o outro lado. Pego da mão direita, passo sobre a mão esquerda. Já temos ele aqui do outro lado. Pegue o fio do novelo. Introduzimos no primeiro ponto baixo feito, laçamos o fio, passamos pelo ponto, fazemos uma corrente. Essa corrente é a altura do ponto baixo, nosso primeiro ponto baixo. E os dois fios aqui para arrematar. Esse fio aqui é onde eu iniciei a primeira carreira. Por isso, eu fiz essa marquinha aqui com o verde. Então, nós vamos introduzir no ponto da frente, fazer um ponto baixo e vamos repetir. A cor azul é uma cópia do que nós fizemos na cor rosa. Vamos fazer um ponto baixo na cor azul, dentro de cada ponto baixo na cor rosa, até chegarmos no final da nossa carreira com 123 pontos baixos. Vai ficar assim. Quando chegar lá no último ponto, viramos e voltamos, fazendo a carreira 10 sobre a carreira 9. Vamos fazer tudo igual fizemos aqui no rosa, só que com duas carreiras a menos. Aqui nós fizemos carreira 1 a 8. 8 carreiras. Aqui nós vamos fazer carreira 9 até a 14. 6 carreiras. 6 carreiras na cor azul, em ponto baixo. E voltamos com a carreira 14 finalizada, com 123 pontos. Voltamos com a carreira 14 finalizada, com 123 pontos baixos. 1 a 8, 9 a 14. Vamos cortar aqui o nosso fio azul, deixando um espaço, um pedaço de fio, não um espaço, para o arremate. Esse aqui nós vamos arrematar sem emendar. Vamos virar aqui o nosso crochê para o outro lado e vamos entrar com o fio na cor amarelo. Vamos iniciar aqui a carreira 15. Nesta carreira, nós vamos diminuir um ponto. Em vez de introduzir a agulha aqui no primeiro ponto, vamos deixar ele sem fazer, ele será diminuído. E vamos entrar aqui, olha, no segundo pontinho. Vamos laçar o fio, puxamos o fio que está cortado. Aqui, ele vai fazer um nozinho. Introduzimos aqui dentro desta correntinha. Vamos laçar o fio e fazer uma corrente. Uma corrente à altura do ponto baixo. Nosso primeiro ponto baixo aqui. Vamos introduzir no ponto da frente. Novamente, e fazer pontos baixos. Nós tínhamos 123 pontos, diminuímos um aqui, estamos com 122 pontos. E vamos fazer um ponto baixo com a cor amarelo dentro de cada ponto baixo, na cor azul, até chegarmos no penúltimo ponto desta carreira 15. Vamos finalizar a carreira 15. Observe, estou no penúltimo ponto. No antepenúltimo ponto, né? Vou introduzir aqui no penúltimo e fazer um ponto. E esse pontinho aqui, nós vamos deixar sem fazer. Diminuímos um lá no início, ficamos com 122 pontos e vamos diminuir esse aqui. Deixando sem fazer, nós viramos o nosso trabalho e vamos voltar trabalhando sobre a carreira 15. Normalmente, do jeito que nós fizemos na carreira em azul. Não tem diminuição nenhuma. Apenas um ponto baixo dentro de cada ponto baixo da carreira em amarelo. Da primeira carreira em amarelo. Então, nós vamos chegar lá no final com 121 pontos. E vamos fazer aqui mais quatro carreiras. Um total de seis carreiras. Esta é a 15 e esta é a 16. Vamos ainda fazer a 17, a 18, a 19 e a 20. Seis carreiras em amarelo, voltamos na vigésima carreira, na carreira 20, com 121 pontos baixos. Carreira 20 finalizada, estamos com 121 pontos e vamos cortar o nosso fio amarelo e entrar com o fio na cor branco. Vamos virar o nosso trabalho e voltar trabalhando sobre a carreira 20. Aqui, amiga, é uma emenda do meu fio, porque estava com um nó bem feio de fábrica. Eu cortei o nó fora e emendei o meu fio novamente. Infelizmente, isso acontece nos melhores fios, até das melhores marcas, né? Não é surpresa pra ninguém. Com o fio da cor branco, vamos iniciar da mesma maneira que iniciamos aqui do azul para o amarelo. Vamos diminuir um pontinho. Não vamos introduzir no primeiro ponto, vamos pular. Ele já fica diminuído. introduzimos a agulha no segundo ponto. Laçamos o fio branco, laçamos o fio do início do novelo, passamos por dentro da laçada da agulha. O nosso nozinho está pronto. Vamos introduzir aqui dentro da laçadinha novamente e vamos fazer uma corrente. altura do ponto baixo, esse é o nosso primeiro ponto baixo. E vamos fazer como fizemos anteriormente. Vamos repetir os pontos baixos. Vamos fazer um ponto baixo na cor branco dentro de cada ponto baixo da carreira anterior, até chegarmos no penúltimo ponto. Lá no penúltimo ponto, vamos deixar um pontinho sem fazer, apenas nessa carreira. Você vai fazer como nós fizemos aqui, ó, do azul para o amarelo. Quando você chegar no penúltimo ponto, faz o último ponto na cor branco, pula o pontinho amarelo, vira o trabalho e volta fazendo a carreira 22. Aqui nós tínhamos 121 pontos, vamos diminuir um no início da carreira e um no final. Vamos ficar com 119 pontos. Fazemos a carreira 22, normal, sem diminuição nenhuma, trabalhando ponto branco sobre ponto baixo branco. Fazemos, viramos, fazemos a carreira 23, também sem diminuições. E a carreira 24, vamos fazer, chegar na carreira 24, 4 carreiras em branco no total, com 119 pontos. Vamos cortar aqui o nosso fio na cor branco e vamos voltar com a cor rosa. Agora, aqui, nós terminamos o primeiro bloco de cores, rosa, azul, amarelo e branco. Agora, nós vamos repetir esse bloco de cores, só que com as diminuições diferentes. Vamos virar aqui o nosso trabalho, voltar trabalhando sobre a carreira 24, iniciando a carreira 25 com a cor rosa. Vamos pular aqui o primeiro ponto, do mesmo jeito que fizemos aqui, nas de baixo. Temos já esse ponto diminuído. Vamos introduzir a agulha no segundo pontinho, que será o nosso primeiro ponto. Laçamos o fio, passamos pelo ponto. Laçamos o fio do início do novelo, já temos aqui o nosso nozinho. Vamos introduzir dentro dessa laçada, desse nozinho, laçar o fio e puxar. Aqui, nós já temos o nosso primeiro ponto baixo. Para a amiga que está iniciando, quando você volta fazendo os pontos baixos, não se esqueça que essa corrente é o nosso primeiro ponto baixo. Você precisa fazer um ponto sobre ele, porque normalmente ele fica menorzinho que os outros pontos, né? Então, mas ele tem que ser feito na volta. Vamos introduzir aqui no próximo ponto e vamos copiar. Vamos fazer um ponto baixo na cor rosa, dentro de cada ponto baixo na cor branca, até o penúltimo ponto da carreira. Chegando no penúltimo ponto, nós vamos deixar um pontinho sem fazer, como já fizemos aqui, olha. No rosa, não, no azul, no amarelo, no amarelo sobre o azul, no branco sobre o amarelo. Vamos deixar esse último pontinho aqui sem fazer e vamos voltar, copiando a carreira normal, sem diminuição nenhuma. Nós estávamos aqui com 119 no branco. Aqui, 118. Lá, deixando um sem fazer, 117. Volta, copiando, ponto sobre ponto, a carreira 26 com 117 pontos. E aí, a gente se encontra aqui novamente. Relembrando aqui, fizemos a carreira 25, que é a carreira ímpar, diminuindo um ponto no início e no final da carreira. Ficamos com 117 pontos. Voltamos, fazendo a carreira par, sem diminuição nenhuma. E vamos virar aqui o nosso trabalho e fazer a carreira 27. Diminuindo um pontinho no início e um pontinho no final do trabalho. Então, a amiga que talvez esteja iniciando, aprendeu a diminuir aqui, com o fio na cor diferente. Agora, vamos aprender aqui a diminuir com a mesma cor. Do jeito que nós viramos aqui, introduzimos a agulha no primeiro pontinho, laçamos e puxamos. Passamos essa laçada por dentro da laçada da agulha. Aqui, nós fizemos um ponto baixíssimo. Vamos esquecer esse ponto. É um ponto morto, um ponto diminuído. E vamos iniciar aqui, no segundo ponto, o que será o nosso primeiro ponto. Então, nós vamos copiar novamente pontos baixos sobre pontos baixos, até chegarmos no penúltimo ponto da carreira. Vamos deixar o pontinho lá sem fazer. Então, nós diminuímos um aqui e um lá no final. E voltamos na carreira par, na carreira 28, trabalhando sem diminuição nenhuma. Nesse bloco, nós vamos diminuir um ponto no início e um ponto no final da carreira, em toda a carreira ímpar. E a carreira par, sem diminuição nenhuma. Nós vamos respeitar aqui, olha, as cores. Então, nós vamos fazer a mesma quantidade do rosa, né? Oito carreiras, diminuindo em todas as carreiras ímpares. E vamos terminar aqui na carreira 32, com 111 pontos. Passamos para a cor azul, diminuindo um ponto no início e no final da carreira, em todas as carreiras ímpares. E chegamos na carreira 38, com 105 pontos. Trocamos o fio na cor amarelo, copiamos a mesma quantidade de carreiras, seis carreiras. E diminuindo um ponto no início e no final de cada carreira ímpar. Chegamos na carreira 44, com 99 pontos. Passamos para o fio na cor branco. Quatro carreiras, vamos diminuir no início e no final, um ponto de cada lado, em cada carreira ímpar. E vamos voltar na carreira par, na carreira 48, finalizada, com 95 pontos. Então, é só copiar. Resumindo aqui, vamos copiar o bloco com quatro cores, na mesma quantidade de carreiras. E nesse bloco, diminuindo um ponto no início e um ponto no final da carreira, em toda a carreira ímpar. E nas carreiras pares, a mesma quantidade do ponto. E vamos voltar com a carreira 48, finalizada, com 95 pontos baixos. Voltamos com a repetição das quatro cores. Oito carreiras, seis carreiras, seis carreiras e quatro carreiras. Respeitando as diminuições, diminuímos um ponto no final e um ponto no início de cada carreira ímpar. E estamos na carreira 48, com 95 pontos baixos. Vamos cortar aqui o nosso fio branco e vamos voltar com a cor rosa no trabalho. Vamos virar aqui o nosso trabalho. Iniciar da mesma maneira que iniciamos as outras carreiras. Um pedaço de fio para o arremate. Iniciamos a carreira 49, vamos pular o primeiro ponto. Estamos diminuindo, 49 carreira ímpar. Introduzimos no segundo ponto, laçamos, laçamos o fio do novelo. Temos aqui o nosso nozinho. Fazemos uma corrente, nosso primeiro ponto baixo. E vamos repetir tudo que nós fizemos na cor branca. Vamos fazer um ponto baixo dentro de cada ponto na cor branco, até chegarmos no nosso penúltimo ponto. Diminuímos um ponto aqui e vamos fazer tudo igual. Diminuir um pontinho branco aqui do final. Então, nós vamos ficar com 93 pontos. Vamos voltar fazendo a carreira 50, carreira par, ponto sobre ponto, sem diminuição nenhuma. E depois vamos fazer mais quatro carreiras. Vamos fazer aqui um total de seis carreiras, do mesmo jeito que fizemos aqui. Diminuindo um ponto no início e um ponto no final de cada carreira ímpar. E fazer a carreira par com pontos normais, sem diminuições nenhuma. Vamos do 49, que é essa, 50, 51, 52, 53 e 54. Vamos voltar na carreira 54 com 89 pontos baixos. Carreira 54 finalizada, estamos com 89 pontos baixos. Vamos virar aqui o nosso trabalho e voltar trabalhando com a carreira 55. Aqui vamos trabalhar do mesmo jeito que fizemos até aqui, só que vamos aumentar um pouquinho a diminuição. Vamos diminuir em dois pontos. Introduzimos no primeiro ponto, laçamos e puxamos, passamos pela laçadinha da agulha. Um ponto baixíssimo. Introduzimos no ponto da frente, laçamos e puxamos, passamos pela laçadinha da agulha. Outro ponto baixíssimo. Diminuímos dois pontos aqui no início da carreira 55. Vamos fazer ponto baixo dentro de ponto baixo, novamente, até chegarmos no antepenúltimo ponto da carreira. E vamos fazer do mesmo jeito que a gente estava fazendo aqui. Aqui, nós deixávamos um ponto sem fazer. Da carreira 55 em diante, nós vamos deixar, vamos vir até aqui. Aí, nós vamos deixar o penúltimo e o último ponto sem fazer. Virar, voltar trabalhando a carreira 56 normal. Ponto baixo dentro de ponto baixo. Então, nós vamos fazer aqui, esta primeira carreira, mais sete carreiras iguais. Vamos fazer as 55, 6, 7, 8, 59, 60, 61 e 62. Diminuindo dois pontos no início e dois pontos no final de cada carreira ímpar. E voltamos na carreira 62 com 73 pontos baixos. Carreira 62 finalizada, com 73 pontos baixos. Aqui, eu fiz uma marquinha das últimas oito carreiras que nós fizemos. Aqui, amiga, eu fiz uma marquinha aqui. Veja aqui onde terminou a carreira 57, onde terminou o meu primeiro novelo. Depois, nós vamos arrematar isso aqui. Para emendar o fio do primeiro novelo com o fio do segundo novelo, eu fiz apenas um nozinho e depois arrematamos. Nozinho simples. Assim, com a mão mesmo. Fiz apenas um nozinho e continuei a carreira, que é a 57. Não sei se a torção do seu ponto é igual a minha, o seu primeiro novelo deve acabar nessa carreira também. Depois, vamos arrematar isso aqui. Vamos virar aqui o nosso trabalho e iniciar a carreira 63. Até aqui, nós estávamos diminuindo nas carreiras ímpares. Daqui para frente, vamos diminuir na carreira ímpar e na carreira par também. Então, nesta carreira ímpar 63, vamos fazer do mesmo jeito que estávamos fazendo aqui. Vamos diminuir dois pontinhos no início da carreira. Vamos repetir os nossos pontos baixos, ponto baixo dentro de ponto baixo, até chegarmos no antepenúltimo ponto da carreira. Caminhamos em pontos baixos, diminuímos dois pontos no início e aqui no final da carreira, vamos deixar dois pontos sem fazer. Então, 63 pontos menos quatro desta carreira 62, estamos com 69 pontos. E vamos virar e voltar trabalhando a carreira 64. Agora, na carreira 64, vamos diminuir um ponto no início aqui da carreira, fazemos um ponto baixíssimo, diminuímos um ponto. Vamos continuar fazendo os nossos pontos baixos até o penúltimo ponto da carreira. Então, nós vamos diminuir um ponto no início e um ponto no final da carreira. Dois pontos a menos. Vamos ficar com 67 pontos na carreira 64. Finalizando a carreira 64, vamos fazer mais quatro carreiras. As 65, 66, 67, 68. Nas carreiras pares, vamos diminuir um ponto no início e no final da carreira, em todas as carreiras pares. E nas carreiras pares, vamos diminuir dois pontos no início e no final de cada carreira. Voltamos na carreira 68, com um total de 55 pontos. Carreira 68, finalizada, com 55 pontos. Vamos virar aqui o nosso trabalho e iniciar a carreira 69. Na carreira 69, vamos diminuir dois pontos. Vamos fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto e um ponto baixíssimo no segundo ponto. Diminuímos dois pontos e vamos continuar. Vamos fazer ponto baixo dentro de ponto baixo, até chegarmos no antepenúltimo ponto da carreira. Aqui no antepenúltimo, que já não é mais novidade, né? Deixamos um, dois pontos sem fazer. Diminuindo dois pontos de cada lado. Estamos com 51, vamos ficar com 51 pontos. Vamos virar e voltar fazendo a carreira 70. Na carreira 70, vamos diminuir igual aqui, a 69. Dois pontos de cada lado, vamos ficar com 47 pontos e voltamos. Carreira 70, finalizada, com 47 pontos baixos. Vamos virar aqui o nosso trabalho e iniciar a carreira 71. Na carreira 71, vamos diminuir dois pontos, novamente. Um ponto baixíssimo no primeiro ponto e um ponto baixíssimo no segundo ponto. Vamos fazer ponto baixo, novamente, até o antepenúltimo ponto da carreira. Vamos deixar dois pontos sem fazer, e vamos estar com 43 pontos baixos. Vamos virar, voltar, iniciar a carreira 72, diminuindo três pontos cada lado. Então, depois da 72, finalizada, você inicia a 73, desse jeito aqui. Um, dois, três pontos. Três pontos baixíssimo, três pontos diminuídos. E vai até o final da carreira, e no final da carreira, você deixará os três últimos pontinhos aqui, sem fazer. E ficaremos com 37 pontos. Carreira 72, finalizada, com 37 pontos baixos. Vamos virar e voltar, iniciando a carreira 73. Na carreira 73, vamos diminuir três pontos. Primeiro ponto baixíssimo, segundo ponto baixíssimo, terceiro ponto baixíssimo. Três pontos no início da carreira, vamos continuar com os nossos pontos baixos. E quando chegarmos no final da carreira, vamos deixar esses últimos três pontinhos sem fazer. Viramos e voltamos, trabalhando a carreira 74. Aqui na carreira 73, vamos estar com 31 pontos baixos. Vamos iniciar a 74, igual a 73. Vamos diminuir três pontos no início da carreira e três pontos no final da carreira. E ficamos com 25 pontos. Carreira 74, finalizada, com 25 pontos baixos. Vamos virar o trabalho e voltar fazendo a carreira 75, a nossa última carreira. Nesta carreira, vamos diminuir três pontos de cada lado também. No primeiro ponto, fazemos um ponto baixíssimo, no segundo ponto, um ponto baixíssimo, no terceiro ponto, um ponto baixíssimo. Vamos fazer ponto baixo, dentro de ponto baixo, até chegarmos lá no final da nossa carreira, com três pontos baixos sem fazer. Carreira 75, finalizada, diminuímos três pontos no início aqui da carreira e deixamos aqui três pontos, os três últimos pontos sem fazer. É a nossa última diminuição, e aqui, finalizamos a carreira e o trabalho com 19 pontos baixos. Vamos puxar aqui, cortar o nosso fio, um tamanho grande, que dê para o arremate. Agora, amiga, você está com metade do seu tapete pronto. Você vai apenas virar assim, no sentido do relógio, virar assim para a direita, e vai chegar lá no início aqui do vídeo, onde você iniciou a sua primeira carreira com 123 correntes, e eu já iniciei no trabalho. Lembra? Você volta o vídeo, e você vai copiar a outra metade, tudo igual, exatamente igual, até chegar na carreira 75, com 19 pontos baixos. E daí, voltamos novamente. Observe, amiga, o seu tapete deve estar assim, exatamente igual ao meu. Medimos o tamanho, é de 85 centímetros, e agora vamos arrematar todos esses fios. Vou iniciar aqui pelo fio do final do trabalho, veja, terminamos aqui, vou puxar este fio, para não terminar aqui na carreirinha de acabamento, para a carreira de baixo. Aqui na carreira de baixo, nós desfiamos aqui o nosso fio. Vou pôr metade para cada lado. Após desfiado, faço um ou dois nozinhos cegos. Colocamos na agulha de tapeceiro, e vamos andar com este fio. Vou pegar aqui, olha, essa carreirinha com os pontinhos mais altos. Eu introduzo num pontinho, veja, de baixo para cima, e um pontinho de cima para baixo. Separamos o fio para não ficar aqui muito grosseiro, tá? Assim fica mais fininho, mais delicadinho, seu acabamento vai ficar melhor. Faço só isso, vou costurando, olha, em zigue-zague. Vai de baixo para cima, de cima para baixo. Escondo um bom pedaço de fio. Veja, vai ficar assim. E aqui, no último pontinho, faço mais um nozinho cego. Pode fazer até no pontinho da frente, você pode estar fazendo dois, três nozinhos cegos. E cortamos o fio. Se você não quiser que apareça nem essa pontinha, é só passar um pinguinho de cola para tecido. Aqui eu volto o fio na agulha, a outra metade do fio. Mumu é minha gatinha, amiga, tomando o leite, viu? Ela faz esse barulho para chamar atenção. Fica arrastando o pratinho. Aqui, olha, eu estou na mesma direção. Então, eu coloco aqui, de cima para baixo, de baixo para cima. Vou caminhar alguns pontos, como eu fiz aqui. E o nosso fio está arrematado, certo? Todos os arrematos serão desse jeito. Aqui, foi onde eu te falei, lá dentro, anteriormente no vídeo. Fiz até uma marca aqui, que é a emenda do meu primeiro novelo com o segundo novelo. Olha, foi aqui. Esse pedacinho é do segundo novelo. Então, aqui, eu peguei uma parte do novelo que terminou, uma parte do novelo que ia iniciar. Fiz apenas assim, um pontinho, um pontinho cego, nozinho cego normal. E continuei com os pontos baixos. Agora, aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Vou dividir o fio, levo um para cá e um para cá e corto. E aqui, na lateral, é a mesma coisa. Temos todos os fios da lateral. Vou mostrar para você aqui, olha, o outro lado que eu já fiz. Veja. Acho que dá, né, para você observar. Esse lado aqui está feito. E nós vamos fazer aqui, olha, desse lado aqui, tudo que nós fizemos aqui no final do trabalho. Você pega o fio, você traz aqui para a carreirinha de baixo, para não terminar aqui no rosa, tá? Então, você vai terminar. É rosa com rosa, branco com branco, amarelo com amarelo, mas tudo do mesmo jeito. Vou trazer aqui, olha, para esse pontinho saliente. Do jeito que eu fiz lá no início, no final do trabalho. Aqui, olha, você pega esse pontinho, vai fazer isso em todos. Vai passar o fio aqui por esse pontinho. Observe, assim ele já fica. É aqui na altura, olha, de esconder os pontos. Aqui, eu abro o fio, só você girar, assim, a mão esquerda um pouquinho. Pegar aqui a minha agulha. Mesma coisa que nós fizemos lá em cima. Abre o fio. No meio. Esse fio tem seis fios, essa torção. Você pode até fazer dois, dois e dois. Eu faço assim com três. Dá um nozinho cego. Ajusta bem. Como nós fizemos ali na parte de cima. Vamos fazer em todos, fio por fio. Só que aqui tem mais uma diferença. Você vai fazer, nós vamos fazer todos de fora para dentro, né? Não dá pra ser um para um lado e um para o outro. Você vai fazer esse aqui, olha. Aqui, nesses pontinhos salientes. E esse outro fio, veja, nós temos dois fios para o branco, né? Então, aqui temos dois. Você vai fazer esse outro aqui, nesta carreirinha aqui, ó. Do pezinho do ponto. Aí, você repete o segundo fio branco da mesma maneira que nós estamos fazendo aqui no primeiro fiozinho. Traz aqui um, veja, no pezinho do ponto. E depois, a outra parte do fio no pontinho saliente da última carreira. Vamos arrematar todos esses fios aqui e voltamos. Feito todos os arremates, observe aqui como ficou os meus arremates do lado do avesso. Finalizamos o trabalho. Aqui, tem a opção de você fazer uma carreira de pontos baixos, contornando todo o tapete. Ou uma carreira de ponto caranguejo, circulando todo o tapete. Mas, a minha receita é assim. Aqui, finalizamos o nosso tapete em crochê unicórnio. Se você gostou do passo a passo, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com suas amigas. Obrigada pela sua companhia, um abraço. E a gente se encontra no próximo vídeo de crochê, se Deus quiser. Se você gostou do passo a passo, deixe o seu like e compartilhe 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 o seu like.